16 anos de atuação na mesma área e na mesma função de administração de vacina na qual tem uma atividade bem eficaz e com postura, com ética e com competência isso mexeu conosco? Claro que mexeu porque ser acusado de algo que você não fez, isso é muito triste principalmente para nós profissionais de saúde que estamos há 15 meses sofrendo com a Covid-19 são mortes, o trabalho que há não é fácil e vem uma falsa acusação dessa a acusação foi de que a vacinadora injetou a agulha no braço da jovem e não injetou o conteúdo existe vários vídeos que já foi avaliado pela vigilância epidemiológica confirmando a administração da vacina então eu vim expressar esclarecimento para essa casa que compõe os meus 19 vereadores eleito para defender o povo e nossos profissionais de saúde como povo eu não posso votar em 19 vereadores mas tem 19 vereadores pode votar por mim, por minha equipe e por todos os profissionais de saúde que vem sofrido frente a essa pandemia como povo também eu gostaria também de agradecer o apoio da comunidade do Lice Esquimarães que até o momento tem colocado nosso trabalho em dúvida eu peço a vocês, vereadores, que sempre tenha um olhar como um todo, mas preste um pouquinho a atenção para nós profissionais de saúde que estamos sofrendo eu sei que vocês estão aqui como um fiscal do povo eu sei que vocês avaliem, olhem direito, eu sei que vocês têm feito isso, mas peço que continue fazendo isso porque é muito triste um profissional de tal competência passar pelo que a minha vacinadora e eu como coordenadora da unidade nós estamos passando como eu falei, a comunidade em nenhum momento desconfia do nosso trabalho mas isso é muito constrangedor eu sei que você vê seu nome exposto nas mídias sem você dever eu sei que no Brasil já aconteceu casos de profissionais de saúde simular vacinação e outras coisas que vocês sabem mas não é pelo erro de uma pessoa que nós devemos pagar por este erro não estamos à disposição de vocês e que vocês possam estar sim, com esse olhar, as falsas denúncias, falsas acusações as fake news, que saem todos os profissionais de saúde estarei à disposição de vocês, todos os vereadores e demais, repórter, radialista que queira nos ouvir, para prestar esclarecimento como eu falei, estou há 10 anos naquela comunidade ali todos sabem do trabalho que a gente presta tentando prestar esse trabalho humanizado e assim agradecendo essa comunidade na pessoa de Maria de Lourdes, que está aqui presente que é moradora da comunidade e sabe do nosso trabalho e agradeço a todos vocês, vereadores o senhor presidente da Câmara por ter concedido este momento de esclarecimento e mais uma vez me coloca à disposição para maiores esclarecimentos não é para poder que se me defender porque eu não tenho por que se defender eu não tenho que defender a minha vacinadora que eu sei da sua competência e já foi provada que a vacina foi administrada eu quero que as pessoas, antes de prestar uma denúncia observe o que está fazendo e se o presidente me desculpe o tempo gostaria de pedir desculpa a vocês o presidente aqui, os vereadores por não poder continuar nessa sessão por motivo de trabalho mesmo o trabalho continua, né? temos 50 pacientes agendados para a primeira dose da vacina de Covid-19 para pacientes acima de 55 anos de idade do PSF Luiz de Maranjo no período da tarde muito obrigada a todos muito obrigada a todos